Sr. Presidente da Assembleia Geral, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Rebeiros Portugueses, Sr. Comandante Operacional Distrital, Sr. Comandante Paulo, a representação da Federação dos Rebeiros Distrito de Braga, Sr. Presidente da União das Tareguesias Marinhas, Esposente e Gandra, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Reverendo Capelão, Sr. Comandante, Caríssimos Amigos Presidentes da Direção das Associações aqui presentes, Srs. Comandantes dos Corpos de Bombeiros convidadas e que nos honram com a sua presença, Srs. e Srs. titulares de órgãos sociais ou representantes de instituições do nosso Conselho, Amigas e Amigos Benfeitores desta Associação, Minhas Srs. e Srs. e Srs. Caros Bombeiros dos Corpos Ativos de Reserva e de Honra dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Sr. Presidente da Mesa dos Congressos da Liga dos Bombeiros Portugueses, Sr. Provedor dos Associados da Liga dos Bombeiros Portugueses, Julgo que saúdei todos aqueles que se encontram titulando cargos ou representando outrem que não pôde estar presente, julgo ter referido todos os membros da mesa, julgo que a apresentação está feita para uma intervenção que desejava ser muito rápida. Tenho consciência de que anteontem e ontem falei muito, hoje já falei bastante, agora espero não falar demais. Mas tenho a certeza que tenho alguma coisa para vos transmitir. E primeiro, nesta saudação inicial, dar conta da minha satisfação por ter connosco hoje o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, o Sr. Presidente da Mesa dos Congressos e o Sr. Provedor dos Associados da Liga dos Bombeiros Portugueses. E digo-vos porquê. É que com todos eles, eu tenho uma relação de amizade de há longos anos. talvez haja motivos para reconhecerem na instituição Bombeiros Voluntários de Exposento e na sua associação humanitária aquilo que faz falta, muitas vezes, à consciência de quem tem por missão ver os bombeiros apenas no papel de socorristas em ação. nós temos, além desse dever, a consciência de responsabilidade que assumimos quando garantimos por juramento sermos fiéis e leais. espero que quem telefona agora saiba por que razão é que eu não atendo. dizia que há múltiplas razões para vos estar reconhecidos. Hoje de manhã prestamos homenagem à memória daqueles que partiram. Fomos em ar processional lançar a saudade nos locais onde repousam aqueles que nos precederam ou que connosco construíram e constituíram esta realidade que nós somos. passámos pelo município e deixámos os nossos cumprimentos as nossas necessidades expressas a promessa de continuarmos a servir a comunidade e a certeza também de que não seremos esquecidos nos pedidos que fizemos. Encontrámonos hoje aqui convosco de consciência tranquila correspondendo à expectativa que rodeia encontros como este e dar-vos conta uma vez mais de que queremos ser tão reconhecidos quanto ao nosso alcance estiver a prova da nossa gratidão. é certo que de manhã e agora ao fim da tarde concedemos algumas alguns galardões que manifestavam o nosso apreço por todos aqueles bombeiros dirigentes ou simplesmente amigos que ao longo do tempo nos prestigiaram nos honraram nos premiaram quer com o seu serviço com a sua dedicação com a sua assiduidade quer com o seu espírito benamarente. Agora temos de dar uma outra dimensão a esta vontade de exprimir a gratidão. E essa dimensão passa pelas palavras de quem tem a responsabilidade de dirigir e passa pelo gesto que aprova a medida do nosso reconhecimento. Queremos significar que todos de nós merecem essa prova. Mas há uns ou outros que por esta ou por aquela razão se têm de distinguir. E hoje na continuidade daquilo que fizemos até há uma hora ou duas horas atrás queremos que fique gravado e se alcandorem à galeria dos reméritos ou dos honorários as pessoas que na última Assembleia Geral foram reconhecidas como tal. Refiro-me concretamente à Dona Maria Dulce Miranda Marques e ao Monsenhor Batista de Souza. A Dona Dulce Miranda Marques toda a gente a conhecia por Dona Dulce Danélia era uma presença assídua em momentos como este. Habitualmente ocupava um lugar naquela mesa sabia trazer um sorriso sempre cortês para com os bombeiros de Esposento e para com os seus dirigentes. Transmitia-nos confiança dava-nos palavras de alento de entusiasmo e tomava atitudes de rara profundidade no que diz respeito à consubstanciação da benemerencia. Numa determinada altura falava-se aqui no sistema de georreferenciação das viaturas do corpo de bombeiros aquilo que vulgarmente hoje se designa por GPS e a necessidade de dotarmos os equipamentos que tínhamos móveis deste sistema. houve duas pessoas que imediatamente assumiram o pagamento dos custos de duas viaturas. Uma delas foi a dona Dulce Miranda Marcos. mas não contente com esse testemunho de apreço pelos bombeiros de Esposende a dona Dulce todas as vestas de bombeiros presenteava cada um dos homens que envergam a tarda uma embalagem do doce tradicional de Esposende as clarinhas. Eu peço desculpa aos meus companheiros de fã pelo facto de falar assim. Mas temos proximidade suficiente para não discutirmos essas coisas nos encontros festivos de bombeiros nem de lá nem de cá. A dona Dulce Miranda Marcos a dona Maria Dulce Miranda Marcos deixou quem continuasse o seu estilo a sua forma de estar e a sua predisposição para a ajuda. e é por este motivo por estes motivos que julgamos que a dona Maria Dulce Miranda Marques ficará muito bem no gabinete onde os órgãos sociais reúnem habitualmente ao lado de tantos outros benfeitores ou sócios honorários que deram subejas provas de respeito admiração e afeto pelos bombeiros desta terra. também o Monsenhor Batista de Sousa que nasceu afinal em 1930 e não 1937 como eu li há bocado 1930 a outubro de 1930 desde que o conheço enquanto paro que o disposende e já lá vão 40 anos ou mais o Monsenhor Batista de Sousa esteve connosco presidindo aos atos litúrgicos que envolvessem questões relacionadas com bombeiros abençoou ou benzeu não sei quantas viaturas acompanhou sempre nas nossas homenagens cemeteriais permitam-me o palavrão esteve connosco nas celebrações que nos diziam respeito fez com que o nome dos bombeiros de Esposende fosse referido em muitas localidades nunca usou palavras menos entusiasmadas ou quentes para louvar os bombeiros de Esposende foi um homem que sabia foi e é um homem que sabia soube e sabe exaltar as qualidades do bombeiro exultar para que o seu exemplo frutifique e a exultar pelos seus sucessos e pela sua manifestação de serviço cotidiana o Monsenhor Batista de Souza muitas vezes de forma discreta às vezes até confissional entusiasmou pessoas para serem generosas connosco abocado na outorga da medalha de serviços distintos disse-me e a quem me acompanhou que estava a tratar de algo que muito nos agradaria saber depois de concretizado o Monsenhor Batista de Souza também vai figurar na galeria que está destinada às pessoas aos seres que connosco permutam a cumplicidade da amizade do amor da fraternidade que se fosse constituída como nós queremos e sabemos constituir certamente providenciaria muito mais pela paz pela tranquilidade pelo bem-estar de todos vamos deixá-los ficar com esta imagem a partir de agora de agora a partir de agora A todos vós, como já falei muito, peço que aceitem o pouco das referências que restam. Aos nossos queridos benfeitores e benfeitoras, o nosso coração apertado pela gratidão abundante que sabemos, queremos continuar a sentir. É a melhor forma de tornar possível a estes homens, a estas mulheres, bombeiros e bombeiras de Esposende, o exercício pleno da sua atividade de socorro, de auxílio, qualquer que seja a hora, qualquer que seja o destino, qualquer que seja a vítima. Elas e eles são efetivamente os grandes protagonistas do amor, que como disse há bocado, numa outra circunstância, fazem com que Esposende continue a ter como privilégio da natureza os bombeiros de Esposende como referência. Muito obrigado por estarem connosco hoje. Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Francisco Braz Marques, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Sr. Arquiteto Benjamin Pereira, Sr. Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Comandante Jaime Marta Soares, Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. Código Gersílio Campos, Comandante de Quadro de Honra desta Casa, Representante da Federação, o Sr. Comandante Paulo Oliveira, Sr. Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Abílio Teixeira, Sr. Presidente da União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra, Sr. Aurélio Neiva, Sr. Presidente da Direção, Dr. Gostinho Teixeira, Reverendo Capelão Padre Delfim Fernandes, Sr. Comandantes, Dr. Duarte Caldeira, digníssimo Presidente da Mesa dos Congressos, convidados. Durante o ano de 2013, acorremos dentro da nossa área de atuação própria apenas a 15 incêndios rurais, contra 56 incêndios fora da área. O total da área consumida nos incêndios na nossa área de atuação própria não chegou a um hectare. Este resultado foi excelente e deve-se fundamentalmente a um fator. Os pós-endenses, de uma forma muito cívica, evitaram comportamentos de risco. Há de estar tal facto, temos um baixo número de ignições. Certo é que, no verão de 2013, podemos ler artigos da responsabilidade de alguns intervenientes nesta matéria, reclamando para si o êxito dessa mesma época. Os bombeiros voluntários, pós-end, apenas intervêm quando a prevenção e a vigilância não foram eficazes. Por isso, não querem ter nem o sucesso de uma boa campanha, nem o fracasso da mesma. Por esse motivo, espero que no dia. E isso vai acontecer. Quando uma coisa é provável acontecer, mais tarde ou mais cedo irá acontecer. Os resultados forem péssimos, que ninguém saque a responsabilidade aos bombeiros de pós-end, que não a têm. Claro que, na minha opinião, os incêndios florestais têm responsáveis. Normalmente, é a mão humana, quer por dolo, quer por atitudes negligentes, a grande responsável pelas ignições. Depois, temos de contar com outros fatores. Combustível, vento, acidentes topográficos. No caso concreto do nosso Conselho, o combustível está, na maior parte da dita época de fogos florestais, verde. O teor de umidade é elevado, o que provoca que, apenas no final do mês de setembro, o risco de incêndio dispara. A riba fóssil, quanto ao declínio, não é favorável. A riba fóssil é, tradicionalmente, a origem dos grandes incêndios. Quando os incêndios começam na parte de baixo do seu pé, desta riba fóssil que temos, rapidamente se propaga ou come a linha de comeada e entra na zona florestal que está imediatamente a seguir, do outro lado do monto. Quem não conhece Spauzende, julga que Spauzende é apenas esta zona litoral, praticamente sem vegetação. Não. Da riba fóssil, para o outro lado, tem vegetação. É uma mancha contínua que vai até o Jerez. Umas zonas mais densas, outras zonas menos densas, mas é uma mancha perfeitamente contínua. Quanto aos ventos, Spauzende é mesmo a pior zona do distrito. Temos brisas do balde, da montanha, da terra, do mar, para além daquele que é o nosso principal obstáculo, que é a Nortada. Aliado a este último facto, temos que ventos neste local podem mudar num ápice de direção. Bom, relativamente a inógencia dos professores, eu vou parafrasear um antigo Primeiro-Ministro deste nosso país, o Almirante Pinheiro de Azevedo, que numa altura, quando foi sequestrado na Assembleia, ele virou-se para os jornalistas e disse, se há coisas que me acontecem, é ficar de veras chateado por ser sequestrado. E eu, como bombeiro deste país e deste Conselho, que é o nosso, fico chateado, fico severamente chateado, desculpem o termo, de outras entidades que estarem a tirar louros daquilo que são os bombeiros. Fico chateado quando, se eu falar num relatório dos incêndios postais de 2013, em que logo à partida, ele nasce deformado. Há uma parte que é para ser publicada e uma parte para ser escondida. O que permite aos jornalistas, à comunicação social, arranjarem um alvo fácil. O alvo fácil é sempre e invariavelmente os bombeiros. As autoridades deste país só têm um caminho a seguir. É dizer-lhe assim, queremos a presença dos bombeiros ou não queremos a presença dos bombeiros. No dia em que disserem que os bombeiros de Portugal são dispensados desta tarefa de defender os incêndios postais, nós abandonámos, nós parámos com esta atividade. Mas assumam essa responsabilidade. Alguém tem de assumir essa responsabilidade. Não pode continuar o estado de coisas em que, nestes meses que antecedem o verão, os bombeiros são os maiores do mundo, sucedem-se reuniões para aqui e para lá, e depois chega-se a setembro. E o grande responsável não são os pirómanos, não são aquelas pessoas que andaram de uma forma negligente a usar o fogo no meio das matas. O responsável é aquele que aparece no fim para combater aquilo que toda a gente demalvece na floresta. Os bombeiros aparecem no fim, aparecem nessa altura. É a altura de dizer basta. Relativamente ao restante da nossa atividade, tivemos 20 incêndios urbanos, industriais e em transportes, 9 incêndios diversos, 101 acidentes rodoviários. Continua-se a acentuar uma diminuição dos incêndios, não só porque outros operadores estão a trabalhar na área de atuação própria dos bombeiros para o Zena, mas fundamentalmente por uma coisa. Foi construído uma IC1, hoje há 28, que reduziu drasticamente o número de acidentes. vocês, se calhar, não conhecem, mas no nosso Conselho, raro era o ano em que não morriam nestas estradas dezenas de pessoas. Eu lembro de um ano, na Freguesia de Bolinho, morrerem no mesmo dia 6 pessoas e na mesma semana 9. Era muita gente para morrer nestas estradas. Hoje, felizmente, o número de mortos na estrada reduziu drasticamente. Tivemos ainda 175 acidentes diversos. Inclua-se aqui inundações, desmoronamentos, uma série de acidentes diversos. 1140 outras emergências hospitalares. E eu lembro que a redução das emergências hospitalares nos impede de termos um serviço mais profissionalizado, porque economicamente não é viável. e aqui vamos chegar a um ponto que é o ponto das EIPs. Na maior parte do país, para comatar as horas difíceis dos voluntários, chegou-se à conclusão que havia necessidade de profissionalizar determinadas horas do dia. Nomeadamente as horas em que, habitualmente, está toda a gente a trabalhar. E na maior parte do país, estão aqui comandantes com EIPs, estão aqui comandantes que podem testemunhar isso, criaram-se equipas de intervenção permanente que dão solução a esse problema. Toda a gente sabe que em terras como a nossa, zonas turísticas como é a nossa zona, não podemos estar à espera de um toque de sirene para socorrer os turistas que cá estão. Em termos industriais, nós temos hoje algumas indústrias e sei que a autarquia tenta captar o máximo de indústrias para este Conselho, é notório que essas indústrias necessitam da colaboração dos lumeiros para fazerem simulacros para terem as certificações deles. A existência de uma EIP não é um custo, é um benefício para a população. É um ativo, é um ativo muito valioso que nós não devemos virar costas. em termos de formação, temos aproveitado toda a formação disponível da Escola Nacional de Bombeiros. Tivemos um plano de instituição contínua, instituição interna de 120 horas agendadas, que foi aumentado em situações em que surgia oportunidade de alguma formação adicional ou, por necessidade de momento, em determinados momentos havia necessidade em determinada área termos uma formação mais desenvolvida e então agendava-se para se dar essa formação além do plano. Devido à elevada emigração de esposendenses, aos condicionalismos provocados pela atividade profissional de cada um e à precariedade dos empregos, o comando dos bombeiros voluntários esposendentes entende não ser mais possível adiar a criação da dita EIP, equipa de intervenção permanente. Esposendo tem vindo a ter alguns equipamentos ao seu serviço a serem deslocalizados. O Estado mantém um serviço de urgência no Hospital Valente Ribeiro, propriedade da Santa Casa de Misericórdia. Em determinada altura, deixou de intervencionar o hospital e a urgência começou a perder valor. O CODU começou a orientar os doentes urgentes de esposendos para o hospital da área de referência que é Barcelos. E hoje já não vamos só para Barcelos. Barcelos também perdeu valências e nós agora vamos para Braga Diretos. Vamos para o Porto Diretos. E aquilo que eram serviços que nós há muito pouco tempo resolvemos com meia hora. Hoje temos taxas de ocupação que andam de duas, duas horas e meia, três horas. Como se agrava o problema do voluntariado. O voluntário, mesmo que esteja a fazer um piquete, sabe se amanhã surgir um serviço, um tipo que não sabe se vai meter até às nove horas. isto começa a ser muito complicado. Com os condicionalismos da vida moderna, um bombeiro voluntário não pode abandonar a sua atividade profissional para acorrer a uma qualquer situação de emergência. Apenas o poderá fazer nas suas horas livres. E eu lembro que desses homens que vocês vêm aí, muitos deles não sabem o que é férias. muitos deles nunca abusam de um dia de férias. Muitos deles os dias de férias são passados aqui dentro. As suas folgas são passadas aqui dentro. As suas folgas são passadas em serviço. Eu lembro e vou ter que lembrar de três camaradas que tombaram em serviço. Que um deles isto era um domingo um trágico dia 27 de setembro de 2009 ia sair um piquete para fora do município. E havia um colega que no dia seguinte iria trabalhar. Isto seriam duas horas da tarde. E um elemento que não estava de serviço virou-se para o colega ao plano. Não basta arriscar já chegar tarde ao emprego. Eu vou partir. Esse camarada tombou em serviço. deixa-me eu prometi que não não havia cerimónia nenhuma que eles não fossem recordados. Deixa-me pedir aos bombeiros que se ponham a pé ao segundo que devia ter feito no início. 36 46 62 Desculpem esta interrupção. Desculpem esta interrupção. que tem demonstrado a todo o corpo ativo. Estes homens são os sobreviventes. Os condicionalismos. Eu lembro. Há instituições que para prestarem socorros os seus elementos bastam cumprir em 19 horas de formação. E ao fim de 19 horas de formação estão prontos a entrar para uma de emergência e seguir. Os bombeiros têm 350 horas de início logo para começar. Só para começar 350 horas. E depois tem mais um período provatório de 6 meses. Isto nós estamos a perder elementos em detrimento de outras forças porque o legislador está a criar mil e um bloqueios aos bombeiros. Eu não quero dizer que não devemos ter esta formação. Acho que sim. Acho que sim. Acho que devemos ter horas obrigatórias e que devemos ter formação. Mas acho que os bombeiros devem começar por frequentar uma escola um curso de tripulantes de ambulâncias de transporte hoje designados técnicas de socorrismo e imediatamente começarem a fazer conduções. para os entrosar e para lhes criar o bichinho. Dizem-me há bocado o comandante Paulo confidenciava comigo que isto é um bichinho que nos entra. É verdade. Só que nas últimas escolas aquilo que temos verificado é que esse bichinho às vezes não entra como devia entrar. Temos de alterar isto. Na minha opinião admito que esteja errado e que a minha opinião não valha nada mas na minha opinião era técnicas de socorrismo imediatamente autorizado a fazer serviço de conduções mal tirasse o curso de desencastramento permitidos fazer também emergência e depois módulo a módulo irem integrando conforme fizessem combate incêndios florestais mal fizesse o módulo podia combater fogos florestais quando terminasse o módulo de incêndios urbanos industriais imediatamente podia estava capacitado a fazer esse tipo de serviços claro que não ia fazer sozinho esta casa durante muitos anos antes da legislação regulamentasse isso era assim que o fazia os mais velhos sabem que é verdade os bombeiros entravam para o quadro recebiam para o quadro na altura de aspirantes recebiam uma formação inicial de socorrismo e imediatamente começavam a produzir alguns serviços claro que quando o serviço era mais complicado eles ficavam em terra correto mas começava-se a criar o bichinho se calhar alguns comandantes estão aí estão a assinar com a prevenção e concordam com aquilo que estou a dizer quero agradecer também ao grupo de estagiários a paciência que tem para aturar desculpem o termo no bom sentido os formadores ao grupo de instrutores internos é uma peça valiosíssima que tem dado cartas no nosso corpo de bombeiros a formação que internamente se dá tem dado barbas e tem permitido aqueles que a frequentam com entusiasmo a superar outras dificuldades maiores dos elementos que integram o núcleo de apoio hoje está de maior hoje está a funcionar em pleno claro há sempre promenores que podem ser melhorados mas o senhor segundo comandante tem dinamizado este este núcleo contribuindo para uma ajuda preciosa quero felicitar todos aqueles que foram condecorados sem exceção quero felicitar a justa homenagem que deram à dona Dulce para além do senhor padre Manuel Batista de Sousa e agora permitam-me ser um bocadinho piegas esta condecoração que recebi hoje foi para mim a maior honra que tive nesta causa tenho de agradecer à direção que me propôs a liga que aceitou esta condecoração mas tenho de falar em algumas pessoas desculpem-me desculpem-me o tempo que vos vou roubar desde logo um homem chamado João Conde vai de lista digníssimo segundo comandante desta casa o comandante desta casa depois um homem que por centro da minha família também me ajudou a entrar nesta casa que foi meu avô como tudo provavelmente nas vossas casas será a mesma coisa há uma tradição familiar aqui não é à toa que o meu irmão também passou nas fileiras deste corpo do meu irmão depois a queimatura a queimatura aos meus pais à minha mulher aos meus filhos se calhar eu devia ter assistido a algumas festas dos hipotários da escola mas não estava presente estava ausente aos meus colegas especialmente aos elementos de comando e não quero esquecer nenhum ao João ao Manuel ao João Afonso e agora ao Carlos Alves sem a vossa ajuda seria impossível eu continuar nesta casa aos meus camaradas bombeiros e vocês sabem que eu sou um de vos vocês sabem que acima de tudo antes de ser comandante eu era bombeiro era não sou bombeiro tenho as mesmas obrigações que vocês e faço gala em ter todas as obrigações que vocês têm por fim aos estagiários sois futuro desta casa não a deixeis cair seguraia é vossa bem dito vai usar da palavra o representante da federação do bombeiro do distrito de Braga comandante Paulo boa noite a todos senhor presidente da câmara senhor presidente da assembleia senhor presidente senhor presidente da liga dos bombeiros vossas excelências cumprimentava toda a mesa senhor presidente da direção cumprimentava todos os diretores e órgãos sociais aqui representados senhor comandante um bote de apreço também por esta casa e cumprimentava também todos os bombeiros em primeiro lugar agradecer o convite que foi dirigido à federação dos bombeiros do distrito de Braga para estarem aqui presentes nesta festa dos bombeiros de esposende parabéns a todos em primeiro lugar e só duas palavras muito rápidas aos bombeiros e aos órgãos sociais duas palavras de apreço de incentivo de dedicação aos órgãos sociais que continuem a inventar a terem ideias para conseguir dar todos os elementos todas as formações todos os equipamentos necessários ao corpo de bombeiros e ao senhor comandante dos bombeiros e a todos os bombeiros de esposende o obrigado pelo trabalho que têm desenvolvido não só pela população que servem aqui em esposende mas pelo distrito de Braga também e pela população toda de Portugal porque um bombeiro não é só de esposende é um bombeiro é que serve a causa de Portugal servimos todos os cidadãos como dizia o comandante aqui também temos pessoas que vêm cá passar férias não sabemos se elas são só de esposende se são de Vizela se são de Braga se são do Porto de qualquer ponto do país portanto a todos vocês aos órgãos sociais e aos bombeiros uma palavra de apreço um muito obrigado dedicação continuem sem penhar e um bem-agem a todos e parabéns à associação obrigado a palavra o representante da Autoridade Nacional de Proteção Civil o comandante operacional distrital de Braga Arcilio Campos Sr. Presidente da Câmara Municipal de Esposende Sr. Presidente da Assembleia Geral dos Mães Voluntários de Esposende Sr. Comandante Marta Soares Presidente da Liga dos Mães Portugueses Sr. Presidente da Direção Sr. Comandante permitam que a Vossa Excelência cumprimento toda a mesa Sr. Presidente da Mesa dos Congressos caro Provedor dos Bombeiros minhas senhoras minhas senhores comunicação social caros bombeiros de forma formal agradecer o convite que me foi dirigido convite que foi dirigido também a Autoridade Nacional da Proteção Civil e que aqui represento os nossos agradecimentos e é sempre um prazer obviamente porque sou da casa estar convosco gostaria de começar por nestas breves palavras necessariamente breves dirigir o Sr. Presidente da Câmara pela primeira vez nesta qualidade está nesta cerimónia bem-vindo dizer-lhe que com este corpo de bombeiros que não é um grupo de homens não é um grupo de elementos fardados é um corpo é um corpo formado é um corpo treinado é um corpo rotinado habituado a trabalhar em equipa devidamente comandado V. Exª pode certamente dormir descansado enquanto responsável pelas vidas e pelos haveres do seu município sabe que tem aqui como tem do outro lado do Rio no Corpo de Bombeiros dois corpos de bombeiros que lhe resolve a esmagadora maioria das situações de operações de socorro que aqui sucedam gostaria de dar nota de que efetivamente este corpo de bombeiros dá longo tempo é um corpo de bombeiros que tem formação que tem instrução que treina que está sempre disponível para essa mesma formação e portanto tem normalmente bons desempenhos felizmente o distrito pode-se gabar de ter muitos corpos de bombeiros deste tipo muita gente que se ajuda este é um bom exemplo de um município com dois corpos de bombeiros que fundamentalmente ajudam mais do que recebem essa ajuda mas dizia eu a instrução e a formação é uma aposta que este corpo de bombeiros tem o distrito tem e que todos com o mesmo sentido de responsabilidade temos levado a bom porto certamente o senhor comandante tocou nisso de que as disponibilidades dos bombeiros hoje não são as disponibilidades de ontem a vida é diferente os empregos são diferentes as responsabilidades são diferentes e portanto é preciso arranjar novos mecanismos novos processos novas formas de estar nos bombeiros o apelo que faço a estes elementos fardados é de que disponham do vosso tempo o vosso tempo disponível organizem-se tenham a vossa escala interna de família devidamente elaborada tenham tempo para os filhos tenham tempo para as esposas tenham tempo para os pais é uma questão da organização pessoal mas tenham tempo para os bombeiros tenham tempo para o quartel gostem de estar no quartel vocês têm hoje um quartel com excelentes condições para aqui permanecerem e para aqui se sentirem bem usem-no e abusem do vosso quartel porque esta é efetivamente e muitas vezes a vossa a nossa primeira casa é aqui que nós passamos a maior parte do tempo é aqui que nós damos de nós ao próximo começa aqui começa no quartel esta disponibilidade ou esta falta de disponibilidade ou esta ausência esta dificuldade impõe que de uma vez por todas seja quem for e aqui vou me referir seja o Estado seja a autarquia seja a própria associação seja a sociedade civil seja quem for é preciso arranjar mecanismos é preciso reinventar tudo isto e arranjar processos para apoiar diretamente o bombeiro voluntário se já conseguimos muito no apoio às associações à sua sustentabilidade económica ou financeira para que elas cumpram a sua missão hoje e mais que nunca é preciso pensar no bombeiro enquanto homem enquanto mulher enquanto família que está atrás de si e que ele não pode de maneira nenhuma prejudicar pelo facto de ser bombeiro esta atenção que eu queria deixar esta reflexão não queria prolongar muito a minha intervenção mas queria deixar esta reflexão a todos os responsáveis que estão nesta sala e certamente que irão pensar nela muito obrigado e até sempre vai ser da palavra o Sr. Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses Comandante Jaime Soares Sr. Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esposende Sr. Presidente da Câmara Municipal Sr. Presidente da Direção Sr. Presidente da Mesa dos Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses Sr. Comandante Operacional Distrital Sr. Presidente do Conselho Fiscal Sr. Presidente da Federação Sr. Comandante Sr. Capelão Permita-me que lhe faça um cumprimento especial e que me atreva a pedir-lhe e pedir-lhe também desculpa por isso para que nas suas preces no exercício da sua função da gente de Cristo na Terra para que a Providência Divina esteja sempre atenta em relação a estas mulheres e homens bombeiros que efetivamente dão tudo para salvar a sua pátria e que precisam de sorte conhecimento para o fazer mas também da proteção divina deixo-lhe aqui esta recomendação perdoa-me por isso Senhores Presidentes de Direção Senhores Comandantes Minhas Senhoras e Meus Senhores Bombeiros de Esposende Bombeiros de Portugal É muito bonito estar aqui hoje nesta sala e vê-la cheia de sentimento e de convicção porque vieram aqui a sociedade esposedense penso que não me engano na forma como trata o povo de Esposende para confraternizar para partilharem da mesa com estas mulheres e estes homens uns que fardam soldados da paz e outros que mesmo sem farda são também soldados da paz refiro-me que me poderão compreender e é facilmente deduzível das minhas palavras de que uma associação humanitária é composta por duas estruturas que a formam depois no seu conjunto global as direções o comando e o corpo ativo e se é verdade que nenhuma instituição desta dimensão terá a repercussão que efetivamente hoje tem na sociedade portuguesa sem o seu corpo ativo sem estas mulheres estes homens que apesar de serem voluntários não são amadores são mulheres e homens que efetivamente têm formação têm capacidade têm profissionalismo para exercer bem a sua função e os portugueses todos sabem bem que é assim então sabem que é assim que quando são questionados a falar sobre quem são as pessoas que mais respeitam e que mais admiram e por quem têm mais consideração no dia a dia da vivência de uma sociedade livre e democrática como é a sociedade portuguesa vem sempre ao de cima o nome do bombeiro e o exercício da função de bombeiro é uma função de alto risco é uma função que existe de preparação que existe de competência de saber e aprender para saber e saber para salvar sabemos que é assim e os bombeiros portugueses são isso mesmo mas também uma instituição que não tenha aquelas mulheres e aqueles homens que são denominados por bombeiros sem farda também nunca traz condições para ter sustentabilidade administrativa e financeira que permita ao corpo ativo e ao seu comando desenvolver bem a sua atividade e eu hoje aqui nesta casa pude aperceber-me que há uma sintonia perfeita no funcionamento de uma estrutura como esta de uma associação humanitária uma direção e os seus órgãos sociais com quem tive oportunidade de ir conversando ao longo dos momentos por aqui tenho estado e que sabem perfeitamente do que é necessário fazer para que todos os dias estas mulheres e estes homens tenham a ferramenta adequada para o exercício da sua função e eu diria mesmo que hoje é uma noite de confraternização da sociedade exposedense que se rune nesta casa para acarinhar para saudar os soldados da paz deste município e também não posso deixar de aqui dar uma palavra de respeito e consideração já que o município tem mais do que um corpo de bombeiros o corpo dos bombeiros montais de fão para que efetivamente vai também uma palavra de respeito e de amizade mas dizia eu que a sociedade exposedense veio aqui de uma forma aberta de uma forma transparente de uma forma que eu diria transbordando de alegria ao seu coração para poderem participar neste evento que não é por ele que estão aqui mas para poderem vir dizer aos seus bombeiros de que contem também com eles porque eles estão sempre ao seu lado e que os respeitam e a afirmação desse respeito está aqui com a vossa presença é esta envolvência ou é nesta convivência que trouxe à existência os bombeiros portugueses que há cerca de 600 anos a esta parte as populações se organizaram para procurar a defesa das suas vidas e dos seus averes e por essa razão os bombeiros portugueses são a emanação mais direta de qualquer entidade ou instituição que exista no país do seu povo emergem do seu povo e por isso é natural que o povo esteja aqui em franca convivência em franca amizade com os seus bombeiros é bonito de sentir e é bonito de ver e também este sentimento de gratidão que se sente com a vossa presença dentro desta sala sentiu-se lá fora na rua para que todos pudessem ver de que os bombeiros ao mesmo tempo que lutam para criar condições para salvar as vidas e os averes das populações têm bem dentro de si esse sentimento nobre nos momentos das suas festas nos momentos das suas confraternizações não esquecerem aqueles que estão sempre atentos e que os ajudam a que a sua vida esteja mais facilitada e que a qualquer momento que deles precisam eles respondem sim e por isso os bombeiros também no momento próprio sabem dizer àqueles que os servem de uma forma simples colocando-lhes ao peito uma simples medalha mas que não terá uma grande expressão em termos de valor material mas que tem um sentimento e uma convicção forte que ultrapassa todos e quaisquer valores possíveis e imaginários dentro daquilo que é o sentimento que envolve quando se coloca e se entrega uma medalha ao peito de um qualquer cidadão e é com uma honra muito grande que o Presidente do Conselho Executivo da Liga dos Meios Portugueses participa nesses momentos porque são momentos que definem claramente aquilo que são os valores mais nobres de uma sociedade os valores do sentimento da gratidão e que sabem expressar e fazem-no à frente de todos na praça pública para que todos possam partilhar desse momento e dessa mais-valia estamos todos com certeza felizes que participamos nestas cerimónias e também todos sabemos que somos os que somos estamos os que estamos mas que este é um sentimento envolvente em que as gentes disposendo as gentes de todo o país cada um naquilo que os envolve as suas terras pensa desta maneira em relação aos seus bombeiros a importância de uma ascensão humanitária nas suas comunidades ainda estou absolutamente convencido que não encontrou por parte dos poderes instituídos os cuidados e o tratamento à dimensão daquilo que é a sua idade e da sua entrega no exercício desta função de socorrer e um país que pode orgulhar-se e é caso eu diria único no espaço universal de ter tantas milhares de mulheres e homens como os principais agentes de proteção civil que de uma forma abnegada competente e profissional sabem a cada momento prestar o socorro adequado a todos aqueles que efetivamente necessitam do seu apoio e é por isso que eu aproveito a oportunidade Sr. Presidente da Câmara para o saudar e para a sua pessoa saudar todos os pocedenses mas para lhe dizer também que o seu estatuto de Presidente da Câmara está salvaguardado por uma instituição por duas neste caso com mulheres e homens que efetivamente praticam uma missão de socorro que está no estatuto do próprio Presidente da Câmara como o principal responsável da proteção civil e como o principal responsável na procura da qualidade de vida para os seus cidadãos e é por essa razão que o Poder Central que efetivamente ainda não se terá percebido a dimensão daquilo que são as respostas que todos os dias estas mulheres e estes homens vão dando na defesa das populações mas para isso com certeza a Liga dos Portugueses está permanentemente atenta e quer dizer Sr. Comandante dos Bombeiros Voluntários de Exposento que estive atento às suas chamadas de atenção às suas preocupações e quero garantir-lhe que elas não cairão em saco roto e aquelas que efetivamente forem possíveis de concretizar e levar por diante nós não deixaremos de lhe dar a dimensão dessa responsabilidade e fazer delas nossas também para conseguirmos ultrapassar muitas das dificuldades que algumas delas aqui referiu mas dizia eu Sr. Presidente da Câmara com certeza com a Excelência ainda há pouco tempo no exercício desta função de Presidente mas com muita experiência já no âmbito do poder local estará atento e entenderá que as minhas palavras não são uma interferência no que quer que seja nem tal eu me permitiria por uma questão de ética e de respeito para a Vossa Excelência e pelo povo da sua terra mas também permitir-me-á e compreenderá que eu possa chamar a atenção para algumas questões que me parecem que são importantes não só aqui em Esposente como em todo o país e que os Srs. Presidentes de Câmara têm que ter uma atenção especial é de que a sociedade vive problemas difíceis a crise da sociedade individualmente sabemos o que ela custa mas ela tem uma expressão maior nas instituições humanitárias como são estas associações e como aqui há pouco foi referido em relação também ao tempo que muitas vezes falta o voluntário para estar 18 da manhã às 18 horas ou às 19 horas do dia mas há soluções e as soluções passam exatamente para que haja acordos entre o poder central e o poder local e as próprias associações humanitárias para a criação de equipas especiais de intervenção e todos nós sabemos de que qualquer Presidente da Câmara deste país seja qualquer que seja a sua cor política ou partidária deita-se e acorda sempre com o pensamento do bem-estar das suas populações e para que elas estejam efetivamente ainda mais garantidas no socorro na defesa das suas vidas e dos seus saberes há que estarmos atentos a estas questões de colaboração e de um sentimento de parceria com as associações humanitárias e deixo-lhe aqui Sr. Presidente um pedido e que com certeza a V. Exª perdoar-me-á que o faça em público mas não o faça com naturalidade em todos os lados efetivamente para onde passo deste país a falar dos bombeiros portugueses que se procure que o próprio Governo saiba procurar com os municípios com a Associação de Municípios com todos da possibilidade da criação de mais equipas especiais de intervenção para que os bombeiros portugueses possam servir ainda mais e melhor e com mais e melhor capacidade aquilo que é a resposta que hoje uma cidade cada vez mais exigente e com mais perigos necessitam que efetivamente assim aconteça porque Sr. Presidente da Câmara ter hoje o serviço de uma comunidade tão grande número de mulheres e homens que dão tudo e não pedem nada em troca de instituições que se vão autovalorizando e que elas próprias vão procurando todos os dias como hoje aqui se viu nas palavras do Presidente da Direção e como do sentimento que se vê envolvente de todos os diretores para que nada falta a estas mulheres a estes homens para que efetivamente nada falte ao povo de Esposende em relação àquilo que é socorrê-los defender a sua vida e os seus avers e é destas parcerias entre associações entre câmaras municipais entre federações que nós efetivamente conseguiremos ultrapassar as dificuldades do dia a dia a Liga dos Juvens Portugueses está empenhada altamente empenhada no diálogo na abertura do diálogo constante e permanente com o Governo com a Associação Nacional de Municípios e com todos aqueles que efetivamente tenham uma intervenção direta na defesa das populações e ainda ontem em Santarém numa reunião em que se tiveram cerca de 700 bombeiros e onde esteve o Sr. Ministro da Administração Interna o Secretário de Estado e toda a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil nós preparámos e apresentámos um documento que pensamos e acreditamos sinceramente que foi dos melhores documentos produzidos nestes últimos 50 anos nos bombeiros de Portugal que define linhas de orientação pragmática e programática em termos daquilo que é necessário para um socorro competente e capaz na defesa das vidas e dos aves das populações portuguesas mas não o conseguiremos fazer sozinho temos que fazer com todos os nossos parceiros com o poder central com o poder local com todas as outras instituições e com o povo que efetivamente não deixará de estar sempre atento para que esteja melhor defendido e que as coisas efetivamente tenham as melhores soluções e se porventura aqui se foi chamado há pouco ainda por senhor comandante sobre a questão das dificuldades dos bombeiros e pelo senhor comandante distrital sobre as dificuldades do bombeiro nós não deixaremos de pugnar todos os dias pela modernização do estatuto social do bombeiro para que efetivamente não até diretamente para o bombeiro em si mas para aqueles que efetivamente dependem dele para a qualidade da vida e do seu agregado familiar não tenham ainda muitas vezes que pagar para socorrer como muitas vezes estas mulheres estes homens fazem e as famílias dos bombeiros que mesmo não sendo bombeiros no ativo ajudam e de que maneira a que o seu familiar possa exercer bem a sua função não quereria estar efetivamente a roubar-lhes muito mais tempo se calhar já exagerei no tempo mas nestes momentos em que se pode estar numa sala tão bonita com gente tão preocupada em crer que a sua terra esteja cada vez melhor e que haja mais qualidade de vida e mais segurança na presença do Presidente da Câmara das autoridades locais efetivamente não perder a oportunidade de deixar estas palavras que são no fim de contas também as preocupações que todos os dias temos para construir um Portugal melhor para construir um Portugal com mais segurança eu vou terminar mas não sem que antes eu me refira à intervenção do Senhor Presidente da Direção falou Vossa Excelência Senhor Presidente de um dos valores mais nobres e belos do ser humano que é o sentimento da amizade ouvi as suas palavras com muita atenção e grande emoção porque sei que o seu conceito de amizade é uma prática de vida que o Senhor assume ao mais alto patamar da existência humana não tenho quaisquer dúvidas disto é sentimento e prática de um homem bombeiro e permita-me Senhor Presidente que lhe afirme também a minha reciprocidade desse sentimento tenho para mim que o sentimento e o valor da amizade é transversal a todas as mulheres e homens bombeiros que os leva a dar tudo até a própria vida na defesa da vida do outro homem seu irmão é uma palavra que efetivamente está enraizada profundamente enraizada nas convicções nas vivências e na prática da mulher e do homem bombeiro bem haja Senhor Presidente pelas suas palavras e que todos mas todos saibamos fazer a consequente reflexão a dimensão a dimensão da responsabilidade de cada um em qualquer lugar que se encontre da vida em qualquer função que exerça na vida o sentimento da amizade da lealdade e efetivamente do respeito pelo homem pelo outro ser enquanto efetivamente se mantém e se devem manter esses valores da amizade eu tenho a certeza que o mundo será diferente minhas senhoras e meus senhores vivam os bombeiros de Esposende honra e glória aos bombeiros de Portugal vai usar da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal de Esposende arquiteto Benjamim Pereira senhor Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros de Esposende doutor Francisco Marques senhor doutor Agostinho Teixeira Presidente da Direção senhor doutor Jaime Soares Presidente da Liga dos Bombeiros senhor Presidente da Junta de Freguesia de Esposende de Marinha Gigandra na pessoa de Vossas Excelências cumprimentava todos os presentes não dispensando contudo um cumprimento especial a todos os bombeiros e bombeiras aqui presentes eu queria começar por agradecer o convite que formularam ao município e à minha pessoa em particular para estar presente nesta festa tão bonita à qual eu já tenho vindo embora na qualidade de Vice-Presidente da Câmara e na altura de responsável pela proteção civil e portanto sinto-me num ambiente familiar e entre amigos e é uma enorme honra estar aqui entre vós e estarei sempre disponível para estar ao vosso lado para estar presente nos momentos importantes nos designados momentos importantes nos que são bons e de comemoração mas naturalmente também nos momentos difíceis que porventura acompanham a vossa atividade eu queria cumprimentar de uma forma também muito especial todos aqueles que foram hoje agraciados e naturalmente que gente que dedica o seu tempo a esta tão nobre atividade que merecem no fundo como aqui foi dito há breves momentos não é pelo valor da própria medalha é tudo aquilo que ela significa depois todo o esforço no fundo que é colocado para se atingir esse reconhecimento e com isto uma palavra especial naturalmente para o comandante Jovenal Campos por toda a colaboração que ele tem tido com o município pela forma acima de tudo extremamente disponível e competente com que exerce as suas funções naturalmente que teria que lhe dedicar essas palavras e dizer-lhe que enquanto responsável pela proteção civil naturalmente que me sinto seguro porque sei que no fundo a gente do meu concelho a gente do município de Esposente como aqui também foi dito está em boas mãos e não é naturalmente pela ação direta do Presidente da Câmara nós limitámos-nos enfim a exercer essa função que nos é colocada na lei mas no fundo sabemos que as forças que estão no terreno é que são verdadeiramente as forças da proteção civil são os bombeiros se é a GNR enfim é a Cruz Vermelha no fundo somos todos nós que temos que ter esses cuidados mas em concreto o João Beiro de Esposente e o seu comandante têm tido um papel fundamental e eu pedia que lhe concedessem uma salva de palmas que ele bem merece naturalmente que uma palavra também muito especial para a direcção é muito difícil a vida associativa é muito difícil implica total dedicação deixar de parte muitas vezes também a família gostar muito e depois o reverso da medalha de tudo isto muitas vezes é a desconsideração e uma certa ignorância por parte da população em relação às dificuldades que esta gente atravessa para estar aqui ao serviço de todos era importante que se valorizasse o trabalho destes homens era importante que a sociedade reconhecesse o trabalho de quem se dedica ao associativismo porque acima de tudo o fazem de uma forma gratuita vamos dizer assim sem impedirem nada em troca e para o bem comum e portanto para todos eles com todas as dificuldades e esta gente passa por muitas dificuldades hoje porque é da responsabilidade deles a parte financeira tem um quadro legal extremamente complexo muito exigente que está sempre em alterações que dificulta muito a atividade dos bombeiros e não devia ser assim devia haver uma postura por parte da administração central que compreendesse estas dificuldades e que abrisse portas para alternativas de financiamento por exemplo e isso não acontece hoje e para além de tudo isso acaba por chegar o momento mais difícil que é a própria dificuldade de conseguir recursos humanos antigamente as coisas alteraram-se imenso a vida alterou-se muito a própria cidade nós sabemos como era no passado hoje muita da nossa juventude teve que sair do país e portanto não está disponível não está cá sequer para fazer parte para se integrar nestes corpos de bombeiros a vida das pessoas alterou-se o seu trabalho a sua profissão hoje temos que estar totalmente dedicados ao nosso emprego sob pena de o perdermos e portanto faltar ao trabalho as próprias horas que nos são exigidas a disponibilidade que nos é exigida enquanto bombeiros não é possível e isso naturalmente que se reflete começa a haver menos gente e isso coloca em risco a segurança de todos e é isso que nunca poderá acontecer portanto para esta gente que se dedica do ponto de vista da direcção eu também queria uma enorme salva de palmas é a primeira vez que estou aqui na qualidade de presidente de câmara passaram-se menos de seis meses ainda desde que assumi essa responsabilidade confesso-lhes que foi um início difícil se bem se lembram a tomada de pausa foi no dia 7 de outubro e no dia na noite de 21 para 22 tivemos talvez das noites mais difíceis se calhar da última década uma enxurrada enorme que foi verdadeiramente catastrófica porque ela afetou estruturas que estavam consolidadas há décadas e portanto se naquele dia elas se alteraram é porque de facto tivemos uma noite completamente anormal e isso mais uma vez no meio de toda essa dificuldade que foi enfim apesar dos avisos que existiam e dos alertas relativamente ao que iria acontecer tem sempre que ser estas forças a colocarem-se no pelotão da frente e nesse dia e eu filo na reunião de câmara dei uma palavra pelo trabalho que foi desenvolvido pelos agentes da proteção civil no concelho mas quero fazê-lo aqui agora e manifestá-lo entre vós porque é aqui que isso deve ser feito também o trabalho excepcional apesar de incompreendido mais uma vez apesar dos órgãos de comunicação que também são pródigos nesse tipo de comportamentos tentarem logo denegrir a imagem das forças que estiveram no terreno ou porque eram insuficientes ou porque não estavam ou porque não atendiam as chamadas sem compreender verdadeiramente o que é que isso implica a quantidade de solicitações que aconteceram nessa noite no concelho de Pozende e naturalmente tem que haver uma hierarquização não se pode ir a todo lado à mesma hora quem está a gerir essas situações fala de uma forma muito eficaz é difícil claro que para quem está à espera de socorro é muito complicado compreender essas situações mas essa hierarquização é a eficácia dos bombeiros é a sua eficiência que está ali em jogo e com essa hierarquização com toda a certeza se salvam vidas nós podemos estar chateados numa determinada circunstância porque temos uma cava lagada mas isso não faz com que nós morramos mas se calhar há pessoas que estão presas dentro de um carro numa situação bem difícil perto de quem num rango de água ou numa linha de água e essas precisam de uma ajuda imediata e portanto pedia compreensão por parte das pessoas também em relação à atividade dos bombeiros e em relação à atividade dos restantes agentes da proteção civil deixava-lhe aqui a minha humilde homenagem pelo excelente trabalho que fizeram nessa noite atendendo à sobrecarga de trabalho que tiveram sem dormir esta gente tudo de uma forma merecem tudo muito sinceramente esta gente merece tudo quem se dedica aos outros desta forma merece todo o nosso apoio e toda a nossa compreensão e portanto queria deixar essa palavra neste momento de uma forma muito especial pelo excelente trabalho que tiveram nessa noite e ao longo do tempo naturalmente noutras circunstâncias mas essas é escusado dizê-las porque para vocês também é digamos a conta corrente é o dia a dia problemas isso vocês resolvem todos os dias mas esta foi uma noite especial ficou marcada no município com prejuízos diretos de mais de um milhão de euros em estruturas ainda não recebemos um cêntimo do pedido que fiz à administração central mas tenho feito obras na mesma tenho feito salvo seja vocês tenham feito essas obras que é com o vosso dinheiro que eu faço isso temos feito essas obras para melhorar a situação das pessoas mas ainda não recebemos um cêntimo de apoio por parte da administração central e gostaria muito que reconhecessem de facto essas dificuldades porque esse dinheiro que vai para aí poderia claramente alavancar outro tipo de ajudas para as associações do município nomeadamente para as duas para os dois corpos bombeiros que temos dizer-lhes que este começo difícil que eu estava a dizer começou de facto por esta circunstância muito especial também está aliado a toda esta parte da erosão costeira que nos tem massacrado tem sido um ano excepcionalmente difícil choveram cinco meses quase consecutivamente desde este dia de outubro até há bem poucos dias atrás tivemos que preparar um orçamento também de uma forma muito precipitada porque a lei assim nos impunha depois as coisas alteraram-se mas inicialmente era até ao final de novembro foi um arranque complexo de muita exigência mas o que eu lhes queria dizer e porque tem depois o seu corolário mais à frente como compreenderão é que nós estamos a trabalhar de uma forma muito afincada há pessoas que querem ver os resultados ainda antes de começarem a trabalhar e depois há os outros que trabalham no dia a dia durante muito tempo dedicando-se às coisas e esperam os frutos mais à frente os frutos que são para vocês e isso neste momento quase toda a nossa atenção está concentrada no novo quadro comunitário de apoio porque é daí que é aí que se poderão alicerçar os projetos à âncora vamos dizer assim para o nosso município é aí que nós poderemos ir buscar o dinheiro porque não há outra forma de o conseguir meus amigos se não for através dos fundos comunitários todo o investimento que eu possa pensar para o nosso município está altamente comprometido e é por isso que esta é uma altura fulcral para preparar isso estamos a preparar a designada ITI do Cávado que são os investimentos territoriais integrados no fundo é nós conjugarmos aquilo que serão os projetos de futuro num projeto comum entre o município disposendo e os restantes municípios da comunidade intermunicipal do Cávado para podermos submeter à comissão de coordenação e depois por essa via virmos a ter um pacote de financeiro para alicerçar essas mesmas obras estamos posso-lhes dizer até que foi entregue fez sexta-feira oito dias o nosso fomos o primeiro município já agora também deixem-me dizer que é importante entregar na comunidade intermunicipal do Cávado esse documento base para alicerçar o nosso futuro vamos dizer assim para os próximos anos até 2020 que é até quando perdurará esse quadro comunitário de apoio mas ainda vivemos numa fase em que podemos aproveitar fundos comunitários do CREN e também aí porque há uma coisa que se designa por overbooking qualquer coisa do género enfim de uma forma mais simplista que implica que algumas pessoas que comprometeram financiamento não conseguiram executar alguns municípios em concreto porque não tem componente do próprio município é componente financeira do município e portanto havendo vamos dizer assim sobras desse dinheiro estivemos desde já a preparar um conjunto de projetos obras que inclusive estão feitas pelo município e pagas integralmente pagas e que nos podem permitir de facto conseguir ir buscar algum financiamento extra também portanto pensando de uma forma que eu acho que deve ser aquela que devemos fazer que é pensar do ponto de vista financeiro para que fiquemos preparados para alguns anos de desenvolvimento pese embora a conjuntura difícil em que vivemos e não estou alheio a essa conjuntura difícil aos momentos difíceis que o próprio país atravessa mas cada um tem que pensar em si e eu enquanto responsável máximo pelo município de Esposene tenho que pensar no município de Esposene e na gente de Esposene e a nossa situação não é comparável à de outros municípios do nosso país e eu diria não é comparável à da maioria dos municípios do nosso país porque nós temos uma situação financeira estabilizada e posso-lhes adiantar desde já que temos um super hábito no exercício de 2013 que ultrapassa um milhão e meio de euros o que nos permite encarar o futuro digo-lhes com esperança e isto este rigor que eu pretendo colocar nas contas é importante porque é com com essa componente financeira que eu os posso ajudar porque de intenções meus caros amigos muita gente tem boas intenções mas depois é preciso ter o dinheiro ter a capacidade financeira para pormos as nossas ações em campo e por isso é que eu lhes digo que em jeito de prenda porque ainda ninguém falou nisso aqui hoje mas estamos a falar do centésimo vigésimo terceiro aniversário de uma instituição isso só por si já merecia uma grande festa porque são muitos anos serão é muita história ligada a uma associação destas e muita gente que já passou por aqui que deu o seu tempo muito obrigado agora estava a acabar mas vou aproveitar peço-lhes desculpa dizia que são muitos anos já e portanto será enfim muita gente deu o seu tempo como eu dizia a esta enorme enorme associação e está aqui de pedra e cal numa sala cheia de gente disponível com toda a certeza para continuarem este trabalho e dizia eu porque estávamos em aniversário que quase que dando resposta a um repto que me foi aqui feito hoje mas que em boa verdade já me foi lançado ao longo destes últimos tempos pelos responsáveis locais e que tem a ver numa vertente com a tal APE que muito se fala e eu tenho consciência nós temos uma equipa de sapadores temos um processo enfim um pouco semelhante a esse das APE do ponto de vista financeiro entenda-se em que a Autoridade Florestal Nacional paga uma metade 50% e o município paga outra metade e eu relativamente à APE comprometo-me aqui a estudar e a ver se temos capacidade financeira para o fazer se tivermos podem ter a certeza que daqui a um ano se me voltarem a convidar teria aqui uma boa novidade para vocês mas até lá e de imediato porque quando falámos da APE falámos da capacidade de intervenção vamos dizer assim capacidade operacional mas há outra vertente muito importante uma que eu acho que é tão ou mais importante que esta e prende-se com a questão dos recursos humanos com a questão de cativar bombeiros para esta atividade de cativar jovens e então para além desta questão da APE que eu penso que deixei claro eu vou-vos dizer que a partir de amanhã está ali o meu vice-presidente que é responsável pela área da proteção civil doutor Mariano Peixoto vamos começar a trabalhar num acordo porque terá que ser assim através de um protocolo para criar descontos enfim um pacote vamos chamar assim de apoio ou de isenções para os bombeiros do município de Esposendo isso eu garanto-lhes que vai ser feito já a partir da manhã meus caros amigos se me posso dirigir a vocês assim muito obrigado por me terem convidado e muita sorte para todos durante este ano que nos separa de março de 2015 muito obrigado aplausos parabéns a você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida hoje é dia de festa contam as nossas almas para os bombeiros de Esposendo uma salva de palmas muito obrigado a gente e a gente é a gente exposendo serviços tv o seu canal de notícias e televisão em exposendo Legenda Adriana Zanotto